O Cotia conquistou o acesso para a Série A3 do Campeonato Paulista da próxima temporada. A palavra agora é do Marcos Paulista, ele que é um dos destaques desse time. Hoje foi o camisa 10 e ser o camisa 10 no jogo do acesso, Marcos. O que você está sentindo agora? Alegria é muito grande, né? Praticamente eu cheguei nessa fase final, pude contribuir com a minha experiência, com a minha vivência dentro do futebol. Acho que esses meninos aí passaram muita dificuldade durante o campeonato inteiro, mas nunca desistiram, né? Um grupo coeso, um grupo unido. E graças a Deus hoje aí veio coroar esse acesso aí, né? Nós tivemos uma oportunidade no sábado, onde a equipe não se portou bem, né? A gente conversou, sabia que hoje era um jogo de vida ou morte pra gente, graças a Deus deu tudo certo, a gente mostrou a nossa qualidade e Cotia merece ter um time na equipe de acesso do Campeonato Paulista. A gente sabe que é um Campeonato Paulista sub-23, na verdade, né? 23 anos. Essa experiência que você passou e outros jogadores também passaram, o que você tem a falar sobre isso? Pois é, o intuito de eu estar na equipe foi esse, né? O pessoal, a maioria tem 20, 21, se tem um ou outro jogador que tem 23 anos, a maioria é tudo 19, 20, 21, então é um time muito novo, um time que precisava de um cara capacitado pra poder fazer a equipe jogar. E graças a Deus deu certo, desde que eu entrei nós não perdemos nenhum jogo, entendeu? Então hoje viemos coroar aí essa classificação com um belo jogo e um placar elástico aí. Quem sabe uma decisão ainda de Campeonato Paulista da segunda divisão. Vocês querem esse título? Dá pra acreditar? Com certeza, domingo a gente sabe que é um jogo difícil lá contra a Água Santa, né? Tem vários jogadores do outro lado que já jogaram comigo, que eu conheço a maioria. Então, o que Deus separou pra gente, a gente vai acatar, né? Se for pra gente ir pra final, a gente vai, mas a gente vai lutar até o último minuto pra que a gente possa conquistar essa final aí, né?